Cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa Mina, mano, mon Nós estamos aqui para mais um episódio do Voz 470 O podcast da escola Nossa Senhora de Fátima Eu sou o Brian e hoje vamos falar sobre a festa junina Inscreva-se no canal Estamos no Spotify, Google Podcast e Youtube Aqui sou o Al Olá pessoal, eu sou a Ana Rita Somos o Voz 470 e eu sou a Isadora Hoje vamos falar sobre a festa junina Durante todo o mês de junho, as festas juninas acontecem em todo o Brasil O dia de São João, por exemplo, é celebrado em 24 de junho História e origem Essa festa é uma herança da colonização portuguesa O historiador Luiz Antônio Simas explica que a tradição chegou ao Brasil com os portugueses no século XVI São celebrados três santos Santo Antônio, São João e São Pedro Aspectos culturais e religiosos Na Europa, essas festas tinham características ligadas à agricultura Marcando a chegada do verão e o tempo da colheita Essas festas foram ligadas ao calendário da igreja católica Festas juninas no Brasil Aqui no Brasil, as tradições europeias foram transformadas com a influência dos africanos e indígenas Por exemplo, a dança europeia desse salão virou a quadrilha que conhecemos hoje Variedades regionais As festas juninas variam muito de uma região para outra no Brasil No sul, temos o união e o quentão No sudeste, milho e quadrilha são muito populares No nordeste, as festas são enormes, com muito forró e bandeirinhas coloridas No centro-oeste, a música é o sertanejo Comparação com o carnaval Segundo o historiador Luiz Antônio Simas Festas juninas têm muito em comum com o carnaval Segundo Simas, essas grandes festas ajudam a reconstruírem o sentido coletivo da vida Em uma sociedade cada vez mais cada um pensa só em si Pessoalzinho, agora vamos conversar um pouco sobre como é que é as festas juninas para a gente O que cada um de vocês mais gosta nas festas juninas? Eu gosto das brincadeiras Tu, Ana, do que tu gosta? Eu gosto das comidas típicas E tu, Isa? Eu gosto dos doces da festa junina Quais são os tipos de comida típicas de festa junina que vocês mais gostam? Eu gosto de bolo de milho Eu gosto de milho Eu gosto de pé de moleque e paçoca E tu, Isa? De paçoca Brincadeiras típicas assim que tem, quais são as que vocês mais gostam? Eu gosto da boca do palhaço e piscaria Eu gosto só de piscaria Eu gosto daqueles negócios lá do peixe Piscaria É isso Além da festa junina aqui na escola Que outras festas juninas vocês gostam aqui na região do palhaço? Por exemplo, ali na Panamá Verdade No campo Panamá E lá na Panamá em cima Já teve essa festa esse ano? Não, ainda não E tu, Ana, que outras festas juninas você gosta aqui perto de participar? Hum, tem uma ali na aula Na rua aula Que eu também gosto Eu vou todo ano com a minha mãe E tem também na Carumbé E tu, Isa? Que outras festas juninas você gosta de participar aqui perto? Não sei, só eu nunca fui Nunca fui? Só na da escola? É Só em outra também lá no Panamá E aí quando vocês estão participando assim da festa de menina na escola Eu quero saber de vocês o que vocês acham assim de estar se divertindo junto com os colegas de vocês Assim, os professores também Ah, nós brincamos de polícia ladrão E tá esperando vocês Ah, tem brincadeira da... Como é que é a brincadeira de polícia ladrão da festa de menina? Eu também gosto de testar isso Sabe? Porque é na cadeia? Ah, cadeia Ah, senhor, tipo assim, tem que ser brincadeira? Uma brincadeira? Não, pode ser outras coisas que vocês fazem com os colegas de vocês aqui Não precisa ser só brincadeira Fofocar E tu, Isa, do que ele gosta de fazer aqui na festa de menina da escola Com os colegas Não Posso botar isso no final? Não, senhor Então fala, tu, Isa, o que tu gosta? Isso aí, gosto de correr Nós vamos ficando por aqui Um abraço e até a próxima! Un abraço e até a próxima! Cata rima que nós faz Salva o nosso quebrado Bom, já tá no mapa Bom, já tá no mapa Mina, mano, mona